Não deixe ela escapar! Eu dou de tudo que temos de valor. Mas não façam mal a elas. Parem com isso, por favor. Parem com isso. Parem com isso. O deserto é um lugar muito perigoso. Não é justo fazer vocês passarem por isso. O que aconteceu aqui? Nós fomos atacadas. Tragédia. Quanta covardia. Esse deserto é muito perigoso. Estão indo pra Moab? Eu posso levar vocês. Muito obrigada, senhor. Eu estou indo pra Belém, mas... Elas vão voltar pra Moab. Nada disso em mim. Vão, minhas filhas. Voltem para as casas dos seus pais. Aproveitem a caravana para viver em segurança. Deus, seja bondoso com vocês. Assim como vocês foram. Comigo e com os meus filhos. Que encontrem tranquilidade. Ao lado de novos maridos. Eu vou pra Belém com você, sim. Não, Ruth. Voltem. Por que iriam comigo? Por quê? Eu não tenho nada pra oferecer pra vocês. Nada. Já estou velha. Não posso ter mais filhos com quem posso casar. Esperamos despedirmos aqui. Ruth. Não. Não. Em à toa. É maior que a de vocês. Porque a mão do Senhor se voltou contra mim. Não fala isso, Maimi. Vai, agora vai. Vai. A sua cunhada está voltando para o seu povo. E para os seus deuses. Mas é isso você também? Vai, Ruth. Ai. Eu vou com Maimi. Eu? Não pense que eu vou te deixar agora. Aonde quer que você vá, eu irei. Aonde quer que você dormia ali, eu vou pousar. Teu povo é o meu povo. E o seu Deus também é o meu Deus. Até mesmo onde quer que você morrer, ali também eu serei sepultada. Nada além da morte pode me separar de você, Noimi. Diga ao meu pai que eu o amo. Muito, tá? Pode deixar. Eu vou sentir muito a falta de vocês duas. Fiquem com mais essa água e esse pão. É o que tenho, mas não vai ser o suficiente para uma travessia pelo deserto. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 E aí E aí E aí Amém.